A casa que recebe Jesus nunca mais será a mesma. Eu me lembro de Zaqueu, quando Jesus olhou pra ele e disse Ei, desce de peça, porque eu hoje me contei em posar em sua casa. E a vida de Zaqueu foi tão desformada. E eu quero profetizar que vidas serão desformadas, porque Jesus está chegando a mim. Jesus está chegando a mim. A tua casa vai mudar. E vem nascer em novo. E vem pra fazer mais. Jesus vai te visitar. Jesus está chegando a mim. A tua história vai mudar. Vem pra fazer alegria. A tua história vai mudar. 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 Jesus está chegando a mim. E vem nascer em novo. E vem nascer em novo. A tua história vai mudar. E vem nascer em novo. 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 Pra comprar Vejam abertos O que eles aumentam a teia Vejam curados Quem na cama se encontrar Vejam estrelas Como em qualquer impedimento Hoje em breve Sua casa Porque Jesus Vá com o lar Jesus está chegando A tua casa vai mudar E a minha serenor Que é pra você A tua casa vai mudar Jesus está chegando A tua escola vai mudar Vem pra prazer A alegria Cura A tua casa vai mudar A tua casa vai mudar A tua casa vai mudar Ele já chegou a mim A CIDADE NO BRASIL